Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Fiquem agora com o relato de velórios das inscritas do canal A Hora do Além. Esse relato foi enviado pela Maria, que mora em Belém do Pará. Meu genro trabalhava em uma funerária de Belém, então uma vez foram recolher o corpo de uma moça, não sei a causa da morte, mas quando estavam arrumando o corpo, alguém da família chegou e entregou uma sapatilha nova, que acabado de ser comprada, era para colocar nos pés da moça, mas ele conta que alguém teve a brilhante ideia de ficar com o sapato, pois achava um desperdício ele ser enterrado com a moça. Então, terminaram de arrumar o caixão com muitas flores, até a altura das costelas, não dava para ver se ela estava com o sapato ou não. O velório foi na capela da funerária mesmo. Estava correndo tudo normalmente durante o velório, com todos os familiares da moça. Mas, num determinado momento, uma mulher levantou gritando. Ela está aqui! Ela está aqui! Ela disse que está com frio e seus pés estão descalços. Um dos responsáveis da funerária disse. Ela não está descalça. Ela está de sapatos. Mas a mulher continuou falando. Ela disse que está descalça. Ela está aqui! Ela está aqui! Então, os funcionários da capela perguntaram o que estava acontecendo. Depois de tudo dito, foi pedido para olhar o caixão, mas os funcionários disseram que não poderiam mexer no caixão ali, em respeito à moça falecida. Então, o levaram para uma sala, onde disseram que iriam retirar as flores para que os parentes vissem que o sapato estava ali. Os funcionários levaram o caixão, colocaram rápido a sapatilha dentro do caixão, ao lado dos pés, e chamaram a família. Então, falaram para a família que não colocaram os sapatos nos pés da moça porque estavam inchados, e assim, explicaram para os parentes o motivo dela estar com frio. Sei que é difícil acreditar, mas ele me contando, eu vejo nos olhos dele até hoje a verdade desse relato. Boa noite, meu nome é Isabel Cristina. Eu escuto todos os dias o relato do canal. A história que eu tenho para contar aconteceu no ano de 2001. Em 2001, eu perdi a minha cunhada. Ela faleceu com 48 anos. Era uma mulher jovem ainda, sabe? Trabalhava muito. Tinha muitos amigos. Então, no velório dela, havia muita gente, sabe? A cada uma hora, nós fazíamos orações, e o espaço estava sempre cheio. Nesse local, onde aconteciam os velórios, havia, assim, quatro repartições para velórios. Numa das repartições, eu percebi que não havia movimento. Havia chegado o caixão, mas não havia movimento. Quando terminou a oração da primeira hora do velório da minha cunhada, eu resolvi dar uma circulada porque eu estava cansada já de ficar naquele espaço abafado. E eu passei por esse outro espaço de velório. Continuava vazio. Era um local diferente do local onde a minha cunhada estava sendo velada. Lá, apesar de tanta gente que compareceu ao velório, era um local mais simples, com as velas, assim, mais simples, candelabros, o crucifixo, o caixão. Era, assim, de um poder aquisitivo menor. Mas, nesse outro espaço, onde estava esse outro caixão, logo de cara a gente via a diferença. Enquanto a maioria dos caixões vinham com as flores, aquela flor tipo um cravo, com um cheiro muito forte, Nesse outro local do velório, estava tudo ornamentado com flores. E as flores, assim, cor de chá. Na época, falava rosas cor de chá. É uma corzinha, assim, meio bege, rosado, muito linda, sabe? Então, havia dessas rosas por todo canto. Os candelabros eram de um material especial, diferente. O crucifixo, o próprio caixão. Eu entrei e fui olhando os detalhes, sabe? Porque eu me comovi de ver aquele caixão lá sozinho, sem ninguém para velar. E já passava das nove da noite e ele continuava vazio. Aí, eu fui observando, sabe? Eu lembro que eu fui observando devagar. Eu olhei as paredes, vi as flores, as velas, o crucifixo. Tudo muito chique, sabe? Até as cadeiras para as pessoas sentarem. Só que não havia ninguém. Aí, eu fui observando e parei, né? Por último, eu parei para observar o caixão. Então, lá dentro havia uma senhora. Apesar de já bem senhora, com os cabelos grisalhos. Ela era uma pessoa bonita, sabe? Muito bonita, assim, muito bem tratada. Dava para ver que era uma pessoa da sociedade, né? Da classe alta. O caixão todo revestido com véus. Também no tom das flores. E muitas rosas, né? Nessa cor rosa chá. Aí, eu observei. Fiz um momento de oração, né? Em frente ao caixão. E depois saí dali. Voltei para o outro velório. Nessa ida e vinda, né? Que eu saí para dar uma circulada e voltei. Eu passei de novo por esse espaço de velório. E fiquei observando. Havia uma pessoa só sentada em uma das cadeiras. Mas, havia uma pessoa só. De cabeça baixa, né? Não dava para saber quem era. Mas, só essa pessoa. E eu voltei para o velório. Novamente. Quando deu mais ou menos umas onze e meia da noite. Eu saí novamente para circular um pouquinho. E eu observei que não havia mais aquela pessoa sentada perto do caixão. Nesse outro espaço aí do velório. Eu voltei, fiz uma oração, né? Novamente. E saí. E assim foi durante toda a noite. Quando eu estava mais ou menos beirando as três da madrugada. Eu voltei para casa. Para descansar. Porque no outro dia eu voltaria para lá. Até descer o caixão. Voltei para casa para dormir, né? Nessa noite. Quando eu estava adormecida. Eu sonhei. Tive um sonho. E eu sonhei com essa senhora do caixão. Ela apareceu, né? E me abraçou, me cumprimentou. E falou. Me agradecendo. Porque ninguém havia ido ao velório dela. Que ela, em vida, havia sido uma pessoa assim. Muito dispersa. Longe das outras pessoas. Não dava muita atenção. Para a família. Para os amigos. E ela deixou muito dinheiro. Mas não deixou amigos. Ninguém que fosse até lá. Para fazer uma oração. No caixão. Aí eu acordei, né? Quando eu acordei. O dia já estava claro. Eu tive que voltar. Para o velório. Porque logo iria descer o caixão. No cemitério. E eu passei nessa parte do velório dela. E ela não estava mais lá. Não havia o caixão mais dela lá. Acho que eles levaram para o sepultamento. Logo pela manhã. Logo cedo. E isso me impressionou muito. Porque até hoje, né? Já passado tantos anos. Eu não esqueço disso que aconteceu. Tá? Então, apesar de não ser uma história de dar medo. Pavorante, né? Assim, que te dar pavor. Ela foi uma história que ficou comigo, né? Porque marcou. Foi um ensinamento. Nós devemos cultivar amizades durante a nossa vida. Não para que vá rezar por nós. Quando nós estivermos no caixão. Mas que nos acompanhe durante a vida. Porque é muito importante isso. Dinheiro. Bens materiais. Isso tudo vai se acabar com a gente. Nós não vamos levar nada. No caixão. Não é? Mas as lembranças nós vamos deixar. Eu fiquei comovida com a história dela. Então, esse foi o meu relato. Tá bom? Obrigada. Gosto muito do programa. Até mais. Gratidão. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato. Eu deixei na descrição do vídeo. O link que vai direto para o meu WhatsApp. E o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer. Isabel e Maria. Gratidão. Por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Pessoal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Que está sempre aqui no canal. Deixando o seu like. Compartilhando. Comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês. E suas famílias. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto